Fala, moçada! Olha, ele aí de volta, professor Laurence na área. Tudo bem com vocês, pessoal? Beleza? Bom, vamos então dar continuidade, gente, às chamadas equações polinomiais, né? As equações polinomiais. Então, para o encontro de hoje, eu separei para vocês, pessoal, uma resolução, né? Então, como é que é feita uma resolução de uma chamada equação polinomial, né? Bom, o que você sabe é o seguinte, eu sei resolver equações do primeiro grau, né? Equações do tipo segundo grau, através, por exemplo, dos métodos ministrados, por exemplo, em anos anteriores, né? Por exemplo, a equação do primeiro grau isola, por exemplo, o x, né? A equação, por exemplo, do segundo grau, existem várias formas de você resolver, né? Uma delas, por exemplo, seria, por exemplo, você resolver pelo método de Bhaskara, né? Ou, por relação de Girardi, famosa, soma e produto, né? Mas só que hoje faremos diferente, né? Nós teremos uma equação acima, por exemplo, de segundo grau, tá? E a partir de hoje, nós iremos encontrar um método bacana, tá? De resolução, por exemplo, de uma equação, por exemplo, do terceiro grau, tá? Então, nosso objetivo de hoje é resolver equações algébricas, em especial. Equações que são, por exemplo, maiores, é com grau acima, por exemplo, de 2, beleza? Bom, uma estratégia de resolução tá aqui na tela pra vocês, que eu chamo, por exemplo, de pesquisa das raízes racionais, tá? Então, nós vimos, por exemplo, em aulas anteriores, que pra você, por exemplo, verificar se um número, ele é raiz, o que você faria? Você faria aquele método de valores numéricos, né? Você iria atribuir valores pra x, né? Durante a sua equação. E se, em algum momento, nessa atribuição, o somatório ficar equivalente a zero, opa, nós encontramos o valor da raiz, tá? Então, esse vai ser o nosso objetivo no primeiro momento, né? Chamado, então, de pesquisa das raízes. Nós temos que fazer, pessoal, testes, testes, tá? Então, meio que sondar valores, chutar valores, pra que, por exemplo, em algum momento, esse somatório, ele atinja o valor de zero, né? Aí você encontrou, pelo menos, uma raiz dessa nossa equação chamada de equação algébrica, beleza? O processo vai ser o seguinte. Eu tenho na tela, de forma teórica, tá? Mas nós iremos fazer, então, juntos aqui no quadro, um exercício utilizando esse método, né? Fazendo, por exemplo, a pesquisa. Pesquisando, por exemplo, as raízes de uma chamada equação polinomial. Ou também chamado de equação algébrica, né? Observe o seguinte aqui, gente. Observa lá. Então, nós temos, por exemplo, aqui, uma equação do terceiro grau, né? Essa equação do terceiro grau, ela tem, então, essa característica, segundo nós temos o exemplo, ele começa com x elevado ao cubo, né? Depois, menos o 9x elevado ao quadrado, né? Depois, continuando mais o valor, então, de 23x. E, por último, menos o valor de 15. Gente, pra virar uma equação, o que você faz? Você pega esse polinômio e é igual a zero, tá? Quando você faz essa igualdade, você tem, por exemplo, uma chamada equação. Terceiro grau, por quê? Porque, por exemplo, você tem um x elevado ao cubo, x elevado ao cubo, tá? Lembrando que, por exemplo, o grau também dessa equação, ela indica pra nós o número de raízes, tá? O número máximo de raízes. No caso, nós teremos três raízes no máximo, tá certo? Bom, então, como é que funciona essa questão de... Aqui é o número 15, né? Então, aqui é o número 15 pra fazer, então, o teste. Como que seria, então, por exemplo, a questão da pesquisa das possíveis raízes, tá? A pesquisa é você, por exemplo, atribuir, testar e assim por diante, tá? Então, a ideia vai ser o seguinte. Nós iremos agora olhar pra esse termo independente, que é o último coeficiente da nossa equação. E vamos verificar também, pessoal, esse primeiro coeficiente, que é o número... Nesse caso, o número 1, tá? Então, observa o seguinte, eu vou dividir, tá? O termo independente, o termo independente, pelo, por exemplo, o primeiro coeficiente de grau maior, tá? Então, quando você verifica naquela tela anterior, ele aparece, por exemplo, o P dividido por Q, né? Então, esse P dividido por Q, nós faremos, então, a seguinte divisão. Tá? O que é o P sobre Q? O P sobre Q, nós iremos, então, dividir o valor de P sobre Q, que seria, por exemplo, o número 15, negativo, sobre, por exemplo, o valor de 1, que é o primeiro coeficiente. Então, pra você fazer a pesquisa, tá? As supostas raízes por tentativa, você vai dividir, então, sempre o termo independente, que é o último, que eles chamam de P, tá? Pelo primeiro coeficiente, que é o Q, que no caso é o valor que multiplica aquele monômio de grau maior, tá? Então, essa divisão vai ser equivalente a menos o 15. Então, agora, o próximo passo é verificar quais são os divisores, quais são os divisores do número menos o 15. Então, o próximo passo, pra gente fazer a pesquisa, os divisores, tá, inteiros desse número 15, negativo, né? Então, divisores são o quê? São aqueles valores que dividem e não geram, por exemplo, o resto. Então, do menos o 15, os divisores inteiros, eles serão aqui o seguinte, olha, você pode pegar o número menos o 15, dividir por menos o 1, dividir por mais 1, né? Nós podemos dividir o menos o 15 por menos o 3, pelo valor de mais 3, né? Pelo valor, por exemplo, de menos o 5, pelo valor, então, de mais 5, né? Depois, pelo valor de menos o 15 e, por fim, nós temos, por exemplo, por mais 15. Então, gente, o seguinte, olha, a possível raiz ou as possíveis raízes, eles estão aqui, ó, tá? Então, por esse processo. Isso é chamado de pesquisa. Então, o próximo passo agora é atribuir valores numéricos. Então, por exemplo, menos o 1, faz o teste, o valor de mais 1. O primeiro valor que você testar e der 0, aí você encontrou a raiz, tá? Essa é a pesquisa. Então, recapitulando, recapitulando, dividimos. Termo independente pelo primeiro coeficiente, tá? Nós temos o valor de menos o 15. Então, o próximo passo agora é verificar quais são os divisores inteiros do menos o 15 que você encontrou. Então, no caso, nós temos aqui, ó, os valores, né? Os valores aqui que nós dividimos, tá certo? Então, aqui você vai ter, né, gente? Você vai ter, então, nós temos, então, aqui, por exemplo, as supostas raízes, as possíveis raízes, né? Então, aqui, ó, vamos fazer o seguinte, vamos calcular agora o seguinte, o P de 1. Eu quero encontrar o valor numérico, eu quero encontrar o valor numérico, tá? Desse P1. Pega o polinômio, no lugar do X, vamos atribuir o valor de 1. O que que acontece? Nós teremos, por exemplo, o seguinte, olha, o valor, então, de 1 elevado ao cubo, menos o 9 multiplicado pelo valor de 1, depois mais o número 23 multiplicado pelo valor de 1, e depois menos o número 15, tá? Então, agora, fazendo a conta, efetuando o chamado valor numérico desse polinômio, essa substituição, lembrou? Tá? Então, você vai ter o seguinte, olha, o valor, então, de P de 1, ele vai ser equivalente ao número 1 elevado ao cubo, é equivalente a 1, né? É, menos 9 multiplicado por 1, o valor, então, de menos o 9. 23 multiplicado por 1 é o valor, então, de 23, menos o número 15. Então, somando, o que acontece aqui, ó? 1 com menos 9 dá menos 8, né? Então, menos o 8 com o valor, então, de 23 dá 15, com menos o 15. Olha que bacana! Então, nós, no primeiro teste, na primeira tentativa aqui, ó, nós verificamos que o P de 1 é equivalente a 0. Isso quer dizer que o número 1 é raiz, tá? Então, já podemos concluir que o número 1, o número 1 é uma raiz, tá? Então, se nós tínhamos aqui, por exemplo, uma equação aqui do terceiro grau, tá? Uma das três raízes nós já encontramos, tá? Então, o número 1. Uma dica pra vocês aqui, gente, quando você faz esse tipo de resolução, é a seguinte, ó, se, por exemplo, você faz o cálculo P de 1, o que é P de 1? Atribuir, no lugar do x, o valor de 1. Na verdade, é só você somar os coeficientes, tá? Então, uma forma de você testar bem rápida, pra ver se o número 1 é ou não é raiz, é só você somar os coeficientes, ó. 1 mais menos o 9, mais o valor de 23, menos o 15, né? Se esse somatório der 0, quer dizer que o número 1 vai ser raiz. Foi o que eu fiz aqui de forma, assim, mais calculada, bem bonitinha pra vocês. Perfeito! Agora, o próximo passo. Próximo passo, agora, é encontrar uma raiz. Eu preciso encontrar as outras raízes, tá? E pra você encontrar as outras raízes, nós temos que lembrar um pouco daquele processo pessoal de brio-rufine, que nós aprendemos na questão, por exemplo, de divisão de polinômios. Vai ser importante por quê? O que faz o processo, aquele dispositivo pessoal de brio-rufine? Ele vai baixar o grau do seu polinômio, tá? Então, quando você pensa em baixar o grau, se você tem uma equação do terceiro grau, nós podemos baixar, por exemplo, o grau dele pra segundo grau, né? E com isso, equação no segundo grau é fácil de você encontrar as raízes. Vamos lá ver? Então, por exemplo, aqui, você vai ter, então, o número 1, que é a raiz, tá? Aqui você coloca os coeficientes da sua equação completa, o 1, menos o valor, então, de 9, né? O número 23 e, por exemplo, o valor de menos o 15, recordando que é importante que o seu polinômio seja completo, tá? Então, o processo como é que era mesmo? Você iria repetir esse primeiro elemento, e o processo, primeiro, você vai multiplicar, primeiro você vai multiplicar, né? E depois, logo em seguida, você vai somar essa resposta com o próximo coeficiente. Essa é a ideia do processo da voltinha de Brio Ruffini, né? Então, assim, o valor de 1 multiplicado por 1 dá 1, mais menos o 9, você tem, por exemplo, menos o 8. Menos o 8 multiplicado por 1, menos o 8. Com o 23, você tem, por exemplo, o número 15, né? 15 multiplicado por 1 dá 15, com menos o 15 deu valor de 0. Então, vejam que o que faz o dispositivo de Brio Ruffini, ele faz o chamado rebaixamento de grau, né? Então, nós colocamos aqui, ó, coeficientes de uma equação do terceiro grau, e automaticamente, na linha de baixo, você tem, por exemplo, o coeficiente de uma equação ou de um polinômio do segundo grau, né? Então, se é do segundo grau, ele começa assim, ó, 1x² menos 8x, e depois mais o valor, então, do 15, tá? Laurence, e esse zero? Você lembra que esse zero que é chamado de resto? Então, quando você faz aquela divisão, o rebaixamento, esse último elemento no rebaixamento é o chamado resto, né? Então, se, por exemplo, você coloca a raiz dessa equação, é obrigatório que esse resto seja equivalente ao número zero, tá? Bom, então, equação do segundo grau, aqui nós temos, por exemplo, vários formatos, várias formas de você encontrar essa solução. Uma delas, por exemplo, que eu acho muito bacana, é a soma e produto, né? Então, resolver por soma e produto, que eu chamo de relação de Girardi, a soma das respostas é letra B com sinal trocado, e o produto das respostas é equivalente à letra C com o mesmo sinal, ABC, né? Os valores que satisfazem essas perguntinhas do Laurence, tá aqui, ó, 3 multiplicado por 5 dá 15, tá? 3 mais 5 é o valor de 8, então mais duas raízes encontradas, tá? Além disso, o 3 e o número 5 também, eles são raízes, tá? Ou seja, o que eu estava procurando aqui, pessoal, as raízes, as respostas, como eu tinha uma equação do terceiro grau, nós tínhamos, então, no máximo três raízes, 1, 3 e 5. Olha as pesquisas que você tem aqui, ó. Então, tendo o conjuntinho número 1, tem o número 3 e o número 5, né? Então, aqui, por exemplo, o nosso conjunto solução da questão em ordem crescente dos valores, o valor, então, de 1, o 3 e o 5, que, no caso aqui, ficou bonito, uma progressão aritmética, né? De razão, por exemplo, 2. Então, essa aqui é a solução, são três raízes. É claro, gente, há equações, por exemplo, que não terão raízes reais, raízes, por exemplo, do tipo inteira, Então, aqui, eu peguei uma equação que, de fato, nós temos três raízes inteiras, tá? Tem casos, por exemplo, que você não tem raízes inteiras, tem raízes, por exemplo, complexas, mas, de uma forma geral, essa é uma estratégia muito legal de resolução de uma equação do terceiro grau. Beleza! Tranquilos? Então, tá certo. Conversamos na próxima aula. Aquele abraço!